Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começo mostrando a minha linda salambaia, porque nada deixa qualquer foto, qualquer imagem mais bonita do que flores, né, gente? Pessoal, o que eu vim falar pra vocês, na realidade, é sobre esta cômoda. O que que aconteceu com esta cômoda? Eu repaginei essa cômoda todinha. É uma cômoda que fica na área externa, né? Fica aqui na sacada. Mas é uma cômoda que eu uso pra guardar material de flores. Essas gavetas todas têm flores. Essa cômoda foi dos meus filhos e foi do Júnior, foi da Marcela, foi uma cômoda que eu mandei fazer. Mas ela tava muito judiadinha, ela tava bem judiadinha. Ela tava branca, mas tava encardida e eu precisava de dar uma arrumada nela. Nesses dias de quarentena, né, gente? Sobrou tempo pra gente fazer coisas que estavam aí paradas há muito tempo. E foi o que eu fiz com ela. Gente, é tão fácil de fazer, de você repaginar o móvel. Eu tinha gravado o vídeo, mas eu tive um problema na minha rede social e eu acabei perdendo muita coisa dentro das minhas plataformas. Inclusive, eu perdi o vídeo que eu gravei pra falar pra vocês como que eu fiz a restauração, né? A restauração, não. A repaginação dessa peça. Eu usei nesse branco... Gente, foi muito fácil. Eu usei tinta spray. Eu não fiquei pintando de rolinho, não. Eu fiz o quê? Eu afastei a gaveta um pouco, assim. Tirei ela daqui, coloquei ela aqui em cima, protegi, né, pra não sujar de branco e borrifei duas mãos de verniz spray. Fiz uma gaveta, fiz a outra, após fiz aquela maior e assim foi. Duas mãos foi o suficiente. Essa tinta tem uma cobertura maravilhosa. Tinta spray, né? Olha como que ela tá suja. Mas aqui, na hora que eu for usar, eu limpo isso aqui e ela funciona perfeitamente, tá? E no tampo, eu protegi essa parte aqui, porque eu pintei ele por último. E eu usei essa tinta bambu, tá? Eu borrifei aqui. Esse lugar é o espaço que eu uso pra tirar foto das minhas peças. Porque tem a claridade do dia, né? Então, a foto sai muito melhor. Então, esse é o meu estúdio que eu tenho pra tirar foto das minhas peças. Só que eu fiz o quê? Aqui também no tampo, eu também dei duas mãos, tá? É, eu usei estêncil. Sim. Opa, caiu. Eu usei este estêncil, olha, da Opa. E usei este estêncil, olha aqui, da Opa também. A Opa é essa marca aqui de estêncil, que é minha parceira querida, eu uso muito, tá? Então, como que eu fiz? Eu vou ver se eu consigo fazer um passo a passo, meio falando, né? Eu posicionei o estêncil aqui na peça. Vamos ver se eu acho o desenho dele. Mas eu vou fazer mais ou menos assim, vocês já vão entender o que eu fiz. Eu posicionei, né? E vim com o pincel pituar e a tinta branca acrílica. Eu passei uma mão, esperei secar e passei outra, tá? Foi isso que eu fiz. Aqui, nessa sobreposição, deixa eu tirar essa gaiola que eu também pintei com a mesma tinta, spray, né? No preto, pintar uma gaiola dessa com pincel é terrível. Então, com uma mão ela já ficou bonita assim. Eu sobrepus esse estêncil aqui, ó. Eu fiz isso daqui, ó. Coloquei aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Tem que achar o desenho, né, gente? Ó, eu coloquei aqui, dei uma mão. Nessa parte que ela fica aqui por cima dessa, eu caprichei. Eu dei, eu fiz com batidinha. Eu não fiz com pincel em movimento circular. Porque eu precisava de cobrir o desenho de baixo, tá vendo, ó? Pra dar a impressão de que ela estava por cima. Aqui, eu poderia fazer um sombreado aqui com pincel pra ressaltar mais essa renda de baixo, como se fosse uma toalha, né? Mas, eu não quis fazer nada muito difícil, mesmo porque eu tava gravando vídeo. Eu queria que vocês entendessem e conseguissem fazer também, né? Estêncil de mandala todo mundo tem, que imita toalhinha todo mundo tem. Era mais mesmo pra dar ideia pra vocês. Olha, aqui no cantinho eu pus a pontinha daquele estêncil lá, né? Desse estêncil grande. Eu vim aqui e coloquei só uma pontinha. Aí, ele ficou assim. Ali na parte de trás, ó, eu coloquei a metade dele também. Olha como ficou bonita. Esse aqui é meu porta-vela de noite. Eu acendo, eles soltam um cheirinho maravilhoso. A minha avenca que tá indo, gente. Ai, graças a Deus. Ô, bichinha chata essa tal de avenca, hein? Mas, ela amou esse pedaço. Ó, e eu coloquei ali e coloquei aqui. Ó, aqui tá manchado que eu acabei de limpar. Pra fazer o vídeo pra vocês. É água. Olha. Tá vendo? Coloquei os dois aqui. Gente, é muito simples. Esse tipo de armário num quarto de uma menina, né? Fica muito lindo num cantinho. Às vezes, você tem um armário aí feio, você coloca ele no corredor ou num cantinho da sala. Não é todo mundo que tem muito espaço. Às vezes, a gente precisa colocar uma cômoda. Mesmo com roupa na sala. Eu já fiz isso, já coloquei. Aí, você faz isso aqui, ó. Ele muda completamente a cara. Esses puxadores, eu trouxe lá da Argentina. Gente, isso aqui lá vende, assim, como água. Aí, eu coloquei diferente. Se ele é de louça, eu não me incomodei. Eu queria mesmo. Porque eu comprei só diferente. Eu não comprei nenhum par. E esses puxadores, eu tenho ele há muitos anos. Eu comprei ele da Osana Pata. Então, eu tinha essa meia dúzia de puxadores. Eu sabia que um dia eu ia usar. Deve ter mais ou menos, gente, uns nove anos que eu tenho esses puxadores. Aí, eu coloquei os parafusos pretos, que é da Lucas por caixas. Olha, eu não consigo nem mostrar pra vocês. Quase que nem aparece. De tão imperceptível que ficou. E ele ficou maravilhoso. Essa cômoda deu um charme total. Quem entra no apartamento, quando a porta tá aberta, de longe eles vêem essa visão aqui dessa cômoda. Mas é isso. Infelizmente, eu não tenho o passo a passo feito. Mas eu tentei explicar pra vocês, mais ou menos, como foi que eu fiz. Eu acredito que vocês também vão conseguir fazer aí. Faz uma repaginação. Mostra pra nós. Coloca na rede social. Eu coloco lá nas minhas páginas, mostrando as peças de vocês. E é isso, gente. Um grande beijo. Obrigada por ter visto o vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto